E diz assim a palavra do Senhor. Guardai-te de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto vosso Pai Senhor. Quando, pois, deres mola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares as mola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai venha em secreto. Recompensar. Antes de nos sentarmos, ter a oportunidade de alguns segundos para nos saudarmos aos outros. Sobretudo àqueles que nos venceram. Então vamos fazer isso. Gostava de vos levar de volta para Mateus, no capítulo 6. Mas ainda antes de irmos ao capítulo 6, nós temos desde fevereiro, desde que começámos a estudar o Sermão do Monte, nós propusemos-nos, encorajámos as pessoas a poderem memorizar partes do texto do Sermão do Monte e a parte que memorizámos juntos foi o início do Sermão do Monte, a parte das bem-aventuranças. E então tem-se tornado uma espécie de ritual para nós neste estudo do Sermão do Monte. Eu vou convidar todos aqueles que memorizaram as bem-aventuranças, são os primeiros 12 versos do capítulo 5, a poderem dizê-las nesta hora. Se não memorizou, pode juntar-se. Está aí no capítulo 5, versos 1 a 12. E quero convidá-lo a ponderar nessa hipótese de, precisamente, pensar nas vantagens de nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração. É isso que decorar quer dizer. Vamos fazê-lo, sem demoras. Podes tirar, Ricardo? Agora é a valer. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sedes de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos agora para os versos 1 a 4, do capítulo 6. O sermão de hoje chama-se Querer ser visto é uma maldição, e ser visto é a nossa salvação. Querer ser visto é uma maldição, e ser visto é a nossa salvação. A partir das palavras que nós acabámos de ler, no capítulo 6, versos 1 a 4, eu gostaria que todos, nesta manhã, pudessem guardar esta ideia fundamental. Dependendo do modo como tu queres ser visto, acabas no inferno ou no céu. E eu sei que é uma maneira bem, talvez, simplista de começar o sermão. Mas este é um assunto que eu quero que tu coloques já. A importância de ser visto, dependendo da maneira como tu queres ser visto, é a distância do céu para o inferno. É uma grande simplificação, eu sei, mas eu creio que o texto bíblico nos dá bases para esta simplificação poder ser feita. Quero lembrar muito rápido aquilo que vos falei na semana passada, porque a semana passada, o sermão foi basicamente uma vista panorâmica do capítulo 6. Ora, o sermão do monte é provavelmente o sermão mais conhecido de Jesus, e Mateus é o evangelista, portanto, uma das pessoas que escreve a história de Jesus. São quatro pessoas que escrevem a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus é provavelmente aquele que organiza melhor este sermão, porque toma três capítulos para falar sobre ele. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E o que esta igreja está a fazer desde fevereiro é estudar este grande sermão de Jesus de fio a pavio. Então, na semana passada, quando entrávamos no capítulo 6, algumas coisas eu partilhei convosco. Vimos que o segundo capítulo do sermão do monte, que corresponde aos seis, serve de teste às características que Jesus ensinou no capítulo 5, que são características fundamentais para qualquer pessoa que diz Jesus, eu quero seguir-te. Portanto, a pessoa que dizia Jesus, eu quero seguir-te, o discípulo, e podemos atualizar isso hoje para nós, o cristão, Jesus está a dizer vocês querem-me seguir e eu vou dar-vos as características que vocês precisam de ter para ser cidadãos do meu reino. O reino de Deus é o grande assunto do sermão do monte e era um assunto muito importante para a religião dos judeus, porque os judeus esperavam que viesse um Messias e que instaurasse o seu reino, que era um reino de paz, de prosperidade, um reino de alegria, um reino de amor. E então, este é o assunto de Jesus. Jesus está a pregar o sermão do monte para dizer, eu sou a pessoa que vocês estavam à espera e este é o meu reino e as pessoas que querem seguir-me, que querem reconhecer que eu sou a pessoa que Deus enviou, devem ser como eu vos descrevo no capítulo 5. O discípulo de Jesus, cidadão do seu reino, é avaliado no capítulo 6 que nós estamos agora a começar em três áreas diferentes, podemos chamar três disciplinas diferentes, a partir de uma questão em particular e podemos ilustrar essas três disciplinas, portanto, no capítulo 6 é como se houvesse um teste para aquilo que nós estivemos a aprender no capítulo 5. E como vos disse na semana passada, a matéria do capítulo 5 é uma matéria muito exigente. Jesus é como um bom professor. Se tu pensares nos melhores professores da tua vida, concordarás comigo. Os melhores professores na tua vida fizeram-te a vida fácil? As pessoas que mais nos marcam, que mais nos transformam para melhor, são pessoas que nos fizeram a vida difícil porque acreditaram em nós ao ponto de ser exigentes connosco. Pois eu te quero dizer que Jesus ainda é melhor que os teus melhores professores. Acreditam nisto. Jesus é melhor que os teus melhores professores. Pensa em dois ou três que gostes. Eu tenho dois. Tenho um de português do décimo ano e um de filosofia do décimo ano que me marcaram de uma maneira especial. O Afonso era um deles e o outro era o Afonso. Marcaram tanto que eu agora me esqueci do nome dele. Era o Afonso Fidalgo e... Bem, acontece às vezes. Era o de filosofia. Hoje está-me a esquecer o de filosofia, que era incrível. Filosofia no décimo ano pode ser alucinante e com ele era. Eu acho que era Adolfo, mas não tenho a certeza. Depois há a memória do meu professor de filosofia. Uma ilustração que correu mal. Eu falaram em professores que nós valorizamos e eu esqueci-me do primeiro nome dele. Mas então para vos dizer que se houve pessoas que te marcaram porque acreditaram em ti e exigiram de ti e deixa-me dizer Jesus ainda vai exigir mais de ti e isso é uma boa notícia para a tua vida. Não é uma má notícia. Aquilo que Jesus ensinou no capítulo 5 é difícil. E ele agora vai fazer um teste. E vai fazer um teste em três áreas. Três disciplinas. Primeira, o discípulo de Jesus é avaliado nesta parte do Sermão do Monte, o capítulo 6, no palco. e nós hoje chegámos ao palco. Está em foco o relacionamento que nós temos com os outros. A partir da questão das esmolas. O discípulo de Jesus vai ser avaliado numa segunda área, numa segunda disciplina que é o coração. e aí está em foco o teu relacionamento com Deus. A partir do assunto da oração. E a terceira disciplina, a terceira área onde o discípulo de Jesus vai ser avaliado é nos bastidores. No lugar onde tu estás sozinho contigo mesmo e com Deus também. mas estás sozinho contigo mesmo. Na relação contigo própria. A pretexto do assunto do jejum. Podem olhar para o vosso capítulo 6 só para entenderem a lógica disto. Matéria dada no capítulo 5. Vocês olham para o capítulo 6 e vêm aqui. Teste. Um teste. Primeira disciplina. A minha relação com os outros. Estou no palco. O assunto é quando eu dou esmola. Faço bem e os outros veem. Segunda disciplina. É no coração. Estou sozinho e ninguém me vê. Eu e Deus. A minha relação com Deus a partir da oração que eu faço a Ele. Terceira disciplina. Estou sozinho comigo mesmo nos bastidores a partir da questão do jejum. Ok? A questão em particular que avaliará todas estas três áreas há um assunto que vai atravessar a área do teu relacionamento com os outros a área do teu relacionamento com Deus e a área do teu relacionamento contigo mesmo. Sabes qual é a questão que vai atravessar isto? É a questão do contentamento. Que tu vais encontrar no capítulo 6 do verso 24 até ao verso 34. Portanto, apenas para terminar aquilo que resumi a semana passada é conforme o contentamento que nós temos em Deus contentamento esse que tem o dom de curar a nossa ansiedade. E há muitos de nós que nesta manhã estamos ansiosos. Há muitos de nós que nesta manhã estamos ansiosos e que temos ânsias que temos preocupações. E eu quero dizer-te eu não vou pregar especificamente sobre a ansiedade mas eu quero-te dizer Jesus é a cura para a ansiedade. Isso não significa que as pessoas que têm Jesus não passam por momentos de ansiedade mas a companhia de Jesus nos momentos da tua ansiedade é tudo aquilo que tu precisas. E por isso mesmo é que o teste o teste que atravessa os três testes o teste que atravessa as três áreas diferentes do teu relacionamento com os outros o teu relacionamento com Deus o teu relacionamento contigo é a área do contentamento. É a área do contentamento. É conforme o contentamento que temos em Deus que cura a nossa ansiedade que sabemos a qualidade de discípulo de Jesus que nós somos. então entendemos como já vos disse que hoje nós estamos onde? Se vos falei em palco se vos falei no coração e se vos falei nos bastidores nós hoje como eu já vos disse estamos onde? Em que parte é que estamos? Estamos na questão das esmolas estamos onde? Estamos no palco hoje estamos no palco. E primeiro quero dar-vos rapidamente algum contexto acerca disto. Uma coisa que nós precisamos de saber como é que aquelas pessoas que estão há dois mil anos a ouvir Jesus sabemos que Jesus está sobretudo a falar para os seus discípulos mas não significa que apenas os seus discípulos estão a ouvi-lo. Como é que aquelas pessoas ouviam Jesus naquele tempo e naquela hora? Naquele lugar? Um judeu sabia que estas três coisas dar esmola orar e jejuar eram componentes básicas de sermos boas pessoas. Portanto se o judeu queria avaliar a fé de alguém ele olhava para a maneira como essa pessoa dava as molas ele olhava para a maneira como essa pessoa orava e ele olhava para a maneira como essa pessoa jejuava. E Jesus à semelhança daquilo que já passou a vida a dizer no capítulo 5 não vai deitar fora a tradição judaica Jesus não vai deitar fora o Velho Testamento Jesus vai cumprir o Velho Testamento é isso que ele diz em Mateus 5 17 mas Jesus vai pegar nesta questão de uma maneira diferente. A questão para os discípulos de Jesus não é se eles devem ou não dar esmolas não é se eles devem ou não orar não é se eles devem ou não jejuar mas é como e porquê é que eles devem fazer isto como e porquê é que eles devem fazer isto e Jesus está a ir mais fundo do que as interpretações populares da sua época está a ir onde os rabis os mestres os pastores daquela altura não iam no entanto o verso 1 voltem a colocar por favor os vossos olhos em Mateus 6 no verso 1 o verso 1 declara logo uma diferença estrutural entre o que Jesus estava a ensinar e entre aquilo que a maior parte das pessoas ensinava na altura e que diferença é essa se tu queres estar corretamente envolvido e preocupado com a questão da justiça se tu queres estar corretamente envolvido e preocupado com a questão da justiça e justiça é essa que é concretizada em práticas como dar esmolas orar e jejuar portanto lembrem-se disso para um judeu tu podias saber que uma pessoa se preocupava a sério com a justiça porque ela dava esmolas porque ela orava e porque ela jejuava então para Jesus uma diferença que ele está já a trazer é que se tu queres ser uma pessoa preocupada com o facto de ser justo tu não deves servir ninguém tu não deves dar esmola a ninguém para encher os olhos das pessoas que te vêm a fazer isso ele diz guardai-vos livrem-se disso livrem-se de dar esmola com o objetivo de que as pessoas à vossa volta vos vejam livrem-se disso digamos muito simplificadamente assim se tu procuras ser justo para provares a tua justiça aos outros já te perdeste no essencial e já és injusto se tu procuras ser injusto se tu procuras ser justo para provar aos outros que és justo tu já perdeste o essencial e já estás a ser injusto agora pensa em ti mesmo e naquilo que te move quando te envolves em discussões acerca da justiça pensa em ti mesmo e naquilo que move o teu coração que move a tua vontade quando discutes com alguém o assunto da justiça deixa-me perguntar-te tu estás realmente preocupado com a injustiça à tua volta ou tu estás preocupado em demonstrares aos outros que estás preocupado com a injustiça à tua volta a diferença entre a primeira e a segunda é o inferno e o céu tu quando falas em questões de justiça tu estás realmente preocupado com elas ou tu estás preocupado em que as pessoas que te estão a ver achem que tu estás preocupado se tu realmente estiveres preocupado com a justiça o teu destino acredita pela graça de Deus será tu estares em comunhão com Deus mas se tu estiveres preocupado em demonstrares aos outros que estás preocupado esse é o início do caminho para o inferno eu sei que são palavras duras mas quero explicar um pouco mais acerca disto uma lição que nós aprendemos a cada novo passo que damos dentro do Sermão do Mundo como já vos disse é que Jesus não faz a vida fácil a ninguém se tu queres conhecer quem Jesus é o sítio mais seguro para conheceres quem Jesus é não é num fórum da internet não é nos especiais do National Geographic durante o Natal e a Páscoa não é no Google se tu queres saber quem Jesus é essa é a nossa convicção a fonte mais segura é tu leres a Bíblia porque nós acreditamos que só podemos conhecer quem Jesus é porque Deus da mesma maneira que fez Jesus o verbo ser uma pessoa da mesma maneira ele revelou-se aumentando a revelação escrita dele que já existia no Velho Testamento para o Novo Testamento portanto nós acreditamos que se tu queres conhecer Jesus tens de ler a Bíblia não há outra chance senão vais estar a levar uma versão contrabandeada ou de segunda ou terceira mão não queiras uma versão de segunda ou terceira mão portanto aqui o que estamos a chamar é ler a Bíblia e eu como pregador eu como pregador eu não vos posso pregar uma coisa que a Bíblia não diz portanto se Jesus diz coisas que são difíceis eu não posso vir aligeirá-las eu estaria a trair-vos se o fizesse e o que não falta pelo mundo fora atenção eu não estou agora a dizer que eu sou o bom e os outros são os maus mas o que não falta pelo mundo fora são pregadores que vão pregar aquilo que vocês querem ouvir mas se tu quiseres ouvir pregadores que te preguem aquilo que queres ouvir tu não vais ouvir Jesus acredita tu vais ouvir aquilo que já decidiste que querias ouvir por isso quando nós lemos o sermão do monte e semana passada fiz a brincadeira do eletrocardiograma à medida que nós vamos lendo as características que Jesus diz que nós devemos ter o que nos dá é uma espécie de ataque do coração porque ninguém consegue na sua própria força ter as características que Jesus nos pede no capítulo 5 por isso Jesus não te vai fazer a vida fácil mas isso é o melhor que te pode acontecer sabem mais perigoso do que nós sermos vistos como gente má aos olhos dos outros mais perigoso do que tu seres visto como uma pessoa má aos olhos dos outros é tu que tu viveres querendo ser visto como uma pessoa boa aos olhos dos outros eu já vou explicar mas eu vou repetir desculpem-me a expressão vou rodar a faca vou voltar a esta expressão pior do que tu teres má reputação é viveres para teres boa reputação é o que Jesus está a dizer ah mas eu julguei que o cristianismo era uma espécie de procura por boa reputação errado a reputação de Jesus quando viveu era boa por aqueles que o seguiam mas era a péssima para todos os outros e por isso é que o nosso salvador não morreu numa aclamação popular mas morreu na cruz porque ele não era popular para as pessoas que tinham poder portanto eu sei que estou a simplificar muito mas no cristianismo isto é uma coisa que tu tens de entender pior do que tu teres boa reputação desculpa pior do que teres má reputação é viveres querendo ter boa reputação agora quero só fazer uma parte porque a bíblia também nos vai dizer que é importante nós como cristãos termos um bom testemunho público mas o assunto que Jesus está a falar agora não é esse assunto de testemunho público é um assunto do nosso coração e daquilo que nós fazemos para agradar aos outros portanto volto a afirmar mais perigoso do que seres visto como uma pessoa má aos olhos dos outros é viveres querendo ser visto como gente boa e também deixem-me dizer e insistir nisto também é este facto que faz do diabo e nós acreditamos no diabo um tentador inteligente que ataca subtilmente naquilo que nos parece certo o diabo não é um incompetente que te vai aliciar para coisas que já toda a gente já entendeu que são más ele até é capaz de o fazer nós às vezes atingimos pontos tão baixos na nossa vida que o diabo nos tenta para fazer coisas que são declaradamente más e nós vamos fazê-las mas na maior parte das vezes o perigo do diabo é que ele vai te aliciar para coisas que te parecem ser boas os maiores erros na nossa vida não são cometidos com coisas que nós sabíamos que eram más os maiores erros na nossa vida são cometidos quando nós queríamos fazer coisas boas concordam comigo? por exemplo dou sempre este exemplo porque é um exemplo um bocado óbvio quem está casado sabe isso passa a vida a discutir com a pessoa que mais ama e a ter de explicar que a intenção com que fez alguma coisa não era má e no entanto a pessoa que mais vos ama vai dizer mesmo assim isso fez-me mal por isso é que o casamento deve ser uma escola de santificação e por isso é que o diabo não é estúpido permitam-me dizer fazer esta à parte porquê que nós tratamos o diabo como se ele fosse estúpido? porquê que nós não somos especialmente cuidadosos e vigilantes nas nossas boas intenções e por isso é que o povo diz com razão uma coisa que não está na Bíblia mas a verdade está lá de boas intenções está o inferno cheio o diabo vai-te passar a perna precisamente quando tu julgas que estás a fazer uma coisa boa por ti ou pelos outros é aí que ele é competente não tratas o diabo como estúpido ele não é estúpido vejam bem e eu não me quero perder a astúcia do diabo é tal que ele até achou que era capaz de tentar o próprio filho de Deus e foi lá e tentou e sabem Jesus foi mesmo tentado sabem quando o diabo estava a tentar Jesus tinha mesmo vontade de comer estava há 40 dias sem comer julgam que Jesus não teve vontade de meter os dentes naquele pão que o diabo estava a tentar isso era uma coisa má era uma coisa má Jesus comer é uma coisa má esta é a pergunta de nível 1 Jesus comer é mau um ser humano com fome comer é mau não é o diabo estava a lhe prometer uma coisa boa estava a ser competente e Jesus conseguiu escapar porque sendo inteiramente homem e sendo Deus dependia do espírito e soube responder às tentações do diabo que eram no geral boas ideias refugiando-se na palavra e a palavra tem a capacidade de saber de separar uma boa ideia que pode dar um mau resultado os cristãos são pessoas que reconhecem o perigo do mal sobretudo porque o mal é eficaz ao ponto de poder disfarçar-se nas melhores coisas que nós fazemos é por isso que nós somos pessoas carentes a um nível tão fundamental que nós precisamos mesmo de um salvador sabem às vezes os cristãos crescem Jesus é o meu salvador mas não vivem diariamente como pessoas que precisam de um salvador e tu precisas do teu salvador todos os dias não foi só no dia em que decidiste e declaraste eu aceito Jesus no meu coração tu precisas de Jesus todos os dias porque todos os dias tu continuas a ser uma pessoa carente da salvação o que é que isso quer dizer? não, não quer dizer que a salvação se perde mas quer dizer que o mal que existe dentro de ti que tu que não és melhor do que os outros eu não sou melhor do que ninguém é um mal persistente ao ponto de apesar do Espírito Santo estar em ti tu vais continuar a ser tentado e como vais continuar a ser tentado deixa-me dizer tu precisas de Jesus todos os dias agora deixa-me perguntar tu pedes a ajuda de Jesus todos os dias ou só para aqueles dias ah hoje vou ter uma reunião complicada ah eu hoje estou um bocado cansado se tu só pedes a ajuda de Deus para os momentos difíceis tu achas que o diabo é incompetente e deixa-me dizer quem está a ser incompetente és tu não levem a mal vou ficar um bocado excitado com este sermão mas percebes se tu julgas que só precisas de Deus para os momentos difíceis já caíste na melhor esparrela do diabo que é só procurares Deus quando no teu discernimento tu achas que precisas significa que tu já estás a confiar em alguém que não é Deus nos momentos bons é por isso que tu precisas pedir a ajuda de Jesus todos os dias e é por isso que nós dizemos sabem esta é uma frase que eu gosto de dizer e não a digo por efeito mas eu gosto de a repetir várias vezes e alguns de vocês têm-me ouvido a dizer isso eu sou um pecador eu preciso mesmo de um salvador isto não é uma figura de estilo retórica eu preciso mesmo de um salvador se vocês forem falar com a Ruth e com os meus filhos e coitados coitados deles que vivem comigo todos os dias vocês se perguntam podem-lhes perguntar dou-vos autorização quer dizer se calhar não devia dar mas perguntem à Ruth à Maria à Marta ao Joaquim ao Calé o teu pai precisa de um salvador? Calé o papá precisa de um salvador? e ele está a dizer com um sorriso nos lábios coitadinho mas vocês já viram que uma das maneiras como nós tentamos educar as nossas crianças ainda que sejam conscientemente é tentar provar-lhes que nós somos pais capazes de fazer todas as coisas boas para eles é maior a geneira maior a geneira a primeira coisa que tu tens de provar ao teu filho é que tu precisas de ajuda a Deus para ser pai dele e no entanto nós vivemos com teorias de parenting como se diz agora para nos acharmos pais autossuficientes omniscientes a coisa que tu mais precisas de ensinar desde cedo à consciência do teu filho é que tu és pecador e que ele é pecador e que quer ele quer tu precisam de ajuda a Deus para se amarem um ao outro agora se tu achares ai não meu querido filho o meu amor por ti nunca nada não isto é natural tu vais essa é a maior esparrela que tu podes cair na vida tu vais tratar o amor como se fosse uma coisa que dependesse de ti e o amor não é uma coisa que depende de ti o amor é uma coisa que depende de Deus e nós sabemos isso lá nas tripas quando as pessoas que amamos nos irritam ao ponto nós só não as matamos porque não podemos isto está um bocado pesado ok mas vocês sabem o que é amar uma pessoa ter uma discussão com essa pessoa ao ponto de dizer assim eu preferia que esta pessoa agora deixasse de existir isso só prova que tu nas melhores coisas precisas de um salvador não é nas piores é nas melhores também ok vamos avançar quero terminar este sermão isto muda a maneira como nós nos comportamos e como falamos uns com os outros numa igreja a sério a causa que procuramos não é mostrarmos nós que somos bons ou que temos a razão o que interessa numa igreja a sério é mostrar Jesus Cristo tudo o resto é vaidade e deve ficar calado ser cristão é abdicar de provar que se é bom para que ser bom possa ser uma consequência de se ser verdadeiramente cristão dependendo inteiramente da bondade de Jesus vou voltar a repetir ser cristão é abdicar de provar que se é bom para que ser bom possa ser uma consequência de ser verdadeiramente cristão dependendo inteiramente da bondade de Jesus logo deixa-me colocar as coisas nestes termos se tu vês um cristão que começa a apavonear-se as suas qualidades tu desapareces corre para longe essa pessoa só te vai trazer problemas à tua vida é um enviado do diabo e vocês já pensaram quantas vezes nós igrejas somos tentados para nos apresentarmos como comunidade de gente boa e vocês já me ouviram dizer isto e eu sei que é uma coisa que mexe um bocado comigo eu eu tenho muita dificuldade com igrejas que se apresentam como comunidades de gente boa tenho muita dificuldade e digo isto com amor não quero há igrejas que digam amamos pessoas já me ouviram dizer isto há igrejas ah nós amamos pessoas e eu penso assim essa não é igreja para mim porque eu tenho dificuldade em amar pessoas e nesta igreja há pelo menos mais três ou quatro pessoas que têm dificuldade em amar pessoas alguém se junta a mim novamente para não me deixar sozinho há uns quantos ok todos os outros são mentirosos mas sabemos disso percebe se tu apresentares o cristianismo como uma característica naturalmente tua o que tu vais estar a dizer à pessoa é que ela precisa de ser como tu mas se tu apresentares a tua fé como uma coisa que não é naturalmente tua tu vais ter a dizer à pessoa o que tu precisas não é de mim porque eu não te vou safar o que tu precisas é de Jesus Cristo amém o que tu precisas é de Jesus Cristo agora reparem e estava pano para mangas eu tenho que terminar este sermão agora reparem quantas vezes nós uns com os outros aqui na igreja temos uma discussão para provarmos que somos bons uns aos outros deixem-me ser duro convosco eu não quero ouvir ninguém com discussões para provar que é melhor que o outro isso é verdadeiramente satânico é verdadeiramente satânico e às vezes estamos a ter discussões como quem chega ah eu tenho a minha opinião deixa-me ser duro contigo eu estou-me nas tintas para a tua opinião porque a tua opinião vale tanto como a minha opinião e a minha opinião não tem feito nada por mim o que eu quero é Jesus Cristo ok eu sei que é duro colocar as coisas desta maneira mas de opiniões também está um inferno cheio nós como comunidade de Cristo não estamos interessados em opiniões nós estamos interessados em Jesus concordam comigo Jesus portanto as pessoas que querem partilhar opiniões olha eu sei que vocês não estão a par mas agora uma coisa ótima para partilhar opiniões foi inventada nos Estados Unidos está a chegar a Portugal e chama-se internet chama-se internet e dá para irem partilhar as vossas opiniões para lá mas uma igreja não é internet é uma coisa bem diferente ok vamos terminar há aqui um dilema que nos aparece alguém pode dizer que esta recomendação de Jesus não faças as coisas para ser visto choca com o versículo 16 do capítulo 5 vão lá rapidamente por favor versículo 16 do capítulo 5 o que é que diz o versículo 16 do capítulo 5 o versículo 16 do capítulo 5 diz assim assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus e este pregador logo a seguir diz guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles outra sorte não tareis galardão junto vosso Pai Celeste então em que é que ficamos as boas obras são para ser vistas ou são para ser escondidas e deixem-me dizer a resolução para o dilema está no verso 1 precisamente na expressão ser visto a chave para este dilema que é Jesus explica lá então porque eu estou a ficar um bocado confundido por um lado tu estás a dizer que nós devemos mostrar as boas obras para que as pessoas vejam e fiquem convencidas que tu és bom mas por outro estás a dizer que nós devemos esconder as nossas boas obras a questão está o dilema é resolvido na questão do ser visto aliás este é um assunto que vai atravessar este capítulo 6 vou colocá-lo em bruto as boas obras que fazemos para sermos vistos pelos outros são más as boas obras que tu fazes para seres vistos pelos outros são más atenção e eu quero aqui clarificar porque estava para muita discussão agora há pessoas que fazem coisas excelentes com más razões e o que Jesus está a dizer é o resultado até pode ser positivo porque Deus na sua graça até pode usar o resultado para positivo mas aquilo que no coração tu estás a fazer se é para exibir no teu coração essa é uma obra má mesmo que ela possa ter efeitos públicos positivos por outro lado as boas obras que fazemos para que os olhos que as vejam sejam os olhos de Deus essas são boas obras é nesta distinção entre ser visto pelos homens ou ser visto por Deus que resolve também o papel do galardão da recompensa e vou acelerar para falar nesta questão quem age em função de ser visto tem em ser visto a sua recompensa quem age em função de ser visto tem em ser visto a sua recompensa por isso Jesus vai repetir esta frase algumas vezes e vocês encontram no verso 2 no verso 5 e no verso 16 em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa quando tu te comportas para que as pessoas te vejam as pessoas vão te ver e parabéns tiveste o teu prémio esta é uma das tentações mais tristes na nossa vida moderna porque hoje nós temos ligações digitais e visuais onde exibimos incessantemente as nossas supostas virtudes nos olhos dos outros a tragédia é que precisamente nós alcançamos tantos likes e tanto apreço virtual sabem porque é que isso é trágico? porque isso significa ainda que nós o façamos inconscientemente que nós já nos decidimos sentir satisfeitos por este tipo de recompensa e não por um tipo de recompensa maior e esta afirmação combina perfeitamente com aquilo que o apóstolo Paulo diz no primeiro capítulo da carta aos romanos em 1.28 quando ele nos diz sabes o pior que te pode acontecer é Deus entregar-te aos teus próprios desejos o pior que pode acontecer à humanidade é nós termos o nosso desejo cumprido queres dar tudo para ser reconhecido pelos outros cuidado Deus pode fazer-te a vontade queres ser famoso cuidado Deus pode fazer-te a vontade queres ser apreciado pelos outros cuidado Deus pode fazer-te a vontade Deus dá-nos precisamente isso que sendo o nosso paraíso é o paraíso que nós procuramos rapidamente se torna o nosso inferno sabem o que é que é o inferno uma definição de inferno aqui é uma recompensa que tu ganhas e que não vale nada na eternidade tu já ganhaste o prémio o inferno também é isto é mais do que isto mas também é isto tu já ganhaste o prémio aqui e o prémio que tu ganhaste aqui na outra vida não vale nada já no outro sermão vos falei que um cristão nunca é desinteressado nesta questão do galardão e do prémio o cristão não é um kantiano aqueles que estudaram filosofia lembram-se o Kant achava que a pessoa verdadeiramente boa era desinteressada das coisas boas que fazia é verdade como este texto ensina que o cristão é chamado a fazer o bem independentemente das pessoas à volta o gratificarem por isso mas entende isto como este texto diz mas o cristão não é chamado a fazer o bem independentemente de Deus te gratificar tu és chamado a fazer o bem independentemente de seres aplaudido pelos homens mas tu não tu és chamado a fazer o bem para que Deus te aplauda de facto o cristão é um abençoado interseiro com os olhos postos na recompensa de Deus isto porque no cristianismo as coisas não giram à nossa volta mas giram à volta de Deus agradar a Deus é a coisa mais natural que deve acontecer num mundo em que Deus é realmente Deus agora repara eu concebo que tu ainda não tenhas dado este passo de fé mas eu só quero que tu percebas a lógica do que eu te estou a tentar dizer se de facto Deus existir e Ele for aquilo que a Bíblia diz que Ele é inteiramente bom o teu Criador então tu viveres para louvares o teu Criador é a coisa certa se realmente Deus existir e Ele for a fonte de todo o bem Ele é a pessoa responsável porque tu existas então tu quereres agradar a Deus não é uma coisa errada é a coisa lógica no mundo que foi criado por Deus e aqui gostaria de voltar ao assunto de ser visto elaborar uma coisa e finalmente terminar de uma vez por todas esta questão da recompensa e o próprio sermão rapidamente o pastor britânico Martin Lloyd Jones pregava sobre este texto e ele lembrava com pertinência uma história do Veio Testamento que eu quero lembrar rapidamente a história da escrava Agar lembram-se quem é Agar Agar é a escrava de Sarai que é casada com Abraão Deus prometeu em Génesis a Abraão Génesis 12 que ele ia ser pai de uma grande nação o problema é que Sarai era a mulher mais linda que havia vão ler o Génesis toda a gente se apaixonava por ela de uma maneira que sempre imaginem a vida difícil de Abraão casou com uma mulher tão bonita que sempre que ia viajar com ela dizia tu não digas a ninguém por favor que és minha mulher porque senão eu vou me meter em sarilhos e no fundo na prática pois o que acontecia é que Abraão arranjava sarilhos porque as pessoas importantes apaixonavam-se por Sarai e depois Deus castigava-as porque Sarai era a mulher de Abraão o Génesis é este tipo de livro fantástico então mas apesar de toda a beleza de Sarai ela não conseguia ter filhos e por isso Sarai que era uma mulher sempre como uma ideia como geralmente as mulheres são tem sempre uma ideia os homens também mas se calhar maneiras diferentes mas então ela teve uma ideia eu estou estéril mas a minha escrava Agar vai ter um filho teu que vai ser como uma que uma substituição acontece que assim que Agar ficou grávida ela começou a olhar de cima para Sarai e Sarai sentiu-se tão angustiada e tão ressentida que expulsou Agar e Agar vai parar ao deserto está à beira da morte Ismael ainda está para nascer Ismael seria o filho dela e há uma coisa fantástica belíssima que é dito por Agar Deus o anjo de Deus aparece a Agar e diz volta para casa e fica descansada porque eu vou ser contigo e do teu filho vai nascer uma grande nação quem são a nação dos filhos de Agar são os ismaelitas que de um modo geral que povo é que são os ismaelitas e de um modo geral podíamos chamar os povos árabes ok o islamismo vem sobretudo dos povos ismaelitas ok então mas quando o anjo conforta Agar no meio do deserto Agar diz uma coisa maravilhosa nunca tinha sido dito na Bíblia e ela diz assim no versículo 13 então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse tu és Deus que vê tu és Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê o facto aparentemente inocuo de Deus nos ver deve ser notado para virar a tua vida de pernas para o ar uma das consequências é que tu vais lidar com a justiça de uma maneira em que vais praticar a justiça sem que essa justiça dependa de ti de tu seres visto a fazê-la mas tu vais praticar a justiça não para te provares em relação aos outros mas tu vais praticar a justiça por uma razão e uma razão apenas porque tu sabes que Deus te vê Deus vê-te apesar de Jesus não elaborar muito no Sermão do Monte acerca dos detalhes disto que é a recompensa e do galardão eu creio que nós podemos associar esta recompensa este galardão ao valor que a Bíblia coloca desde o início ao fim no desejo de nós podermos fazer aquilo que Deus consegue fazer connosco mas nós ainda não conseguimos fazer com ele frase longa vou voltar a repetir apesar de Jesus não elaborar muito acerca da natureza do galardão e da natureza do prémio eu acho que nós podemos associar isto àquela coisa que desde o Génesis até o Apocalipse nós queremos fazer em relação a Deus mas nós não conseguimos e no entanto ele já faz isso em relação a nós que coisa é essa o que é que nós esta é aquela parte se não houver ninguém a dizer isto eu vou ficar tão desanimado porque é sinal que vocês estão a desejar as coisas erradas o que é que nós mais queremos na vida e que ainda não conseguimos fazer nem os do Velho Testamento conseguiam fazer e no entanto Deus já fazia com eles o que é que nós mais queremos na vida é é ver o rosto de Jesus Cristo vocês toparam as coisas que nós cantámos hoje brilha Jesus vocês toparam a benção que foi dada ao Miguel Moura a benção que era dada pelos judeus é que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz não quero usar mal esta expressão a palavra rosto o olhar é magia na Bíblia nós somos acompanhados por Deus porque Deus nos vê e aquilo que mais nós queremos ver na vida acreditem quando nós somos crentes é o rosto de Jesus eu não quero morrer hoje mas eu quero ver o rosto do meu Salvador esta comparação já a dei noutras alturas ela empalidece diante daquilo que eu vos estou a falar mas quando vocês estão à espera de um filho vocês vão em ecografia e vocês e geralmente eles parecem uns primatas na ecografia a verdade é essa ainda por cima com as ecografias em que? em 3D 4D parecem parecem um macaco que correu muito mal pelo menos depende dos filhos que tivermos nós só tivemos uma ecografia de um filho bem não interessa estou quase a terminar mas deixem-me dizer-vos isso eu lembro-me quando a Maria nasceu e foi um parto bem complicado eu lembro-me que eu estava ansioso por ver aquele rosto daquela menina agora o que eu te quero dizer já te disse isso noutras ocasiões isso não é nada comparado com aquilo que eu estou ansioso por ver o rosto do meu Senhor Jesus logo neste sermão do monte e a pretexto das esmolas que são o bem que nós fazemos e que pode ser visto pelos outros o objetivo não é tu ficares ao nível dos olhos dos outros no palco que triste recompensa é nós vivermos para os aplausos dos outros e neste sentido quero dizer com coragem e quero ser sincero convosco é um pecado contra o qual eu luto diariamente eu luto diariamente contra este pecado de querer ser visto e ser aprovado pelos outros mas quero dizer isto é uma tragédia é uma tragédia vivermos para sermos aprovados pelos outros é uma tragédia e mesmo aqueles que não vivem para ser aprovados pelos outros que se calhar têm uma autoestima superior e vivem para ser aprovados por si próprios deixem-me dizer com cuidado mas com coragem também é uma tragédia e nós temos de nos arrepender disso a verdadeira recompensa o verdadeiro galardão a verdadeira razão para viver é um esquecimento do palco tal uma indiferença à aprovação dos outros que a mão esquerda nem sabe o que a direita dá é uma linguagem exagerada tal como era exagerado falar nos hipócritas com trombetas mas se tu fores honesto tu vais reconhecer que o exagero não está no discurso com que Jesus está a caricaturar o exagero está na nossa indumável vontade de agradarmos aos outros e a nós próprios isso é o exagero isso é o que nos traz prejuízo na vida é isso que nos traga a nossa vida é nós vivermos a querer agradar aos outros e agradarmos a nós próprios a verdadeira recompensa é nós agradarmos ao Criador é estarmos na presença de Deus no latim sabendo que Deus nos vê como um dia o iremos ver quando contemplarmos o rosto de Jesus agora é mesmo para terminar e obrigado pela vossa paciência por este sermão que se esticou mais como cristãos evangélicos nós vivemos neste paradoxo nós não confiamos naquilo que os nossos olhos veem porque o terreno de ser de ver e ser visto é tudo menos espiritualmente seguro é por isso nós não temos imagens porque nós somos como os judeus somos desconfiados dos olhos então é por isso que no nosso culto não há imagens temos uma cruz e por isso é que no nosso culto é tudo acerca da palavra porque nós sabemos que aquilo que os nossos olhos veem é um terreno espiritualmente perigoso claro que também podemos ser enganados pelos ouvidos mas nós confiamos na palavra e por isso é que é este paradoxo num cristão evangélico que é ele passa a vida a ser dos ouvidos mais do que é dos olhos mas ele sabe que um dia quando estiver diante de Jesus os olhos dele vão ser cheios da presença de Jesus Cristo e nós vamos passar uma eternidade iluminados pela presença de Jesus só para vocês verem como ela acontece ela é descrita no apocalipse de uma maneira tal que a presença de Jesus junto das pessoas que o amam dispensa a existência do sol que o Senhor nos ajude que o Senhor or o Senhor O que é isso?